Tão celeste Hoje te liguei, você nem atendeu Não sei o que aconteceu A noite foi tão perfeita Você e eu Tipo Julieta e Romeu Amor, nós precisamos conversar Pode ser no mesmo lugar Que a gente se viu pela primeira vez Onde tudo aconteceu Oi meu bem, desculpa por não te avisar Estou indo embora e não vou mais voltar Me desculpa amor, mas é pro seu bem Eu não mereço estar com ninguém Mas o tempo passou E eu consegui um pouco te esquecer E hoje foi mais um dia normal Cheguei no trabalho, fui assistir TV E logo lembrei de você Das nossas brincadeiras no sofá Do seu sorriso lindo Do seu cheiro Amo tanto o seu jeito Pra sempre vou te amar Amor, volta Amor, volta Não sei se lembra Como tudo aconteceu Nossos esquemas Era só você e eu Sobre o brilho da lua A gente se encontrava O amor quando é verdadeiro Nunca se acaba Era bonito sim O nosso lance Por favor olhe pra mim Me dê uma chance Te liguei muitas vezes Você não atendeu Não pode se esquecer Que seu amor sempre foi eu Não sei se lembra Não sei se lembra Não sei se lembra Não sei se lembra Não sei se lembra